Olá pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. Hoje eu vou indicar para vocês clássicos da literatura universal que vocês podem utilizar para estudar moda. Vários desses clássicos que eu vou indicar aqui têm em comum a moda como elemento constituinte e estruturador da sua história ou ela está presente de maneira significativa e pungente neste grande trabalho da literatura universal. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é o Madame Bovary do Gustavo Flaubert. Esse livro é super conhecido por abordar a moda e por a moda ser um elemento estruturador, relevante, extremamente significativo. A segunda indicação é o brasileiro José de Alencar. Existem vários trabalhos acadêmicos já publicados que versam exatamente sobre essa correlação da moda na literatura de José de Alencar. E eu vou indicar especificamente aqui o Lucila, um dos seus romances mais famosos, muito constituinte desse romance burguês do século XIX. Esse é um livro muito significativo da obra alencariana e extremamente relevante quando a gente fala da correlação entre moda e literatura. A terceira indicação são os livros das irmãs Brontë. Eu trouxe aqui o Jane Eyre e o Professor, os dois por acaso da Charlotte Brontë, mas várias outras obras como Agnes Grey, A Inclina do Weissel Hall, são obras que trazem a moda como um elemento importante e bastante significativo. O Professor, especificamente, tem a moda como um elemento significativo, presente e estruturador deste romance. Os livros das irmãs Brontës, grandes escritores do século XIX na Inglaterra, têm a moda, sim, como um elemento importante, relevante e significativo de seus textos, na maior parte das suas obras, mas não em todas elas. O segundo brazuca que eu vou indicar é o Magnífico, Maravilhoso e Incomparável, o Machado de Assis. Tem, inclusive, vários trabalhos, uma obra publicada e um livro, inclusive, que eu estou lendo, que eu vou pôr a foto aqui para vocês, que é Moda e Ironia em Dom Casmurro, porque a moda é um elemento importante em vários dos romances do Machado de Assis. E, inclusive, ele é um dos grandes exemplos da moda como um elemento constituinte do romance burguês do século XIX em território nacional. A outra autora que eu vou indicar para vocês é Luisa May Alcott, Little Woman, que é dividido em Mulherzinhas e Boas Espostas. Esse livro aqui, pouquíssima gente vai citar a moda como um elemento constituinte desse romance do século XIX, mas a moda é tão presente, mas ela é tão presente nesse livro aqui, que nem uma palavra precisaria ser dita e, ainda assim, você reconheceria essa história, porque a moda é um elemento muito, muito importante nesse trabalho da Luisa May Alcott. O Little Woman, que no Brasil foi trazido como Mulherzinhas, é um tratado sobre a moralidade vitoriana. E, nos dois, a gente pode ver a moda de uma maneira muito presente, muito significativa e muito relevante. O outro que eu vou indicar para vocês é o famosíssimo, icônico, Marcel Proust, um dos grandes expoentes do início do século XX, e, especificamente, em busca do tempo perdido, que é essa série de livros enormes, o caráter biográfico que o Marcel Proust escreveu, especificamente, eu vou indicar O Caminho de Suando, que é um livro em que a moda não está só presente, ela contribui de maneira significativa para contar essa história da maneira como ela precisa ser contada. O Marcel Proust traz, em outros volumes do Em Busca do Tempo Perdido, a moda como um elemento importante, mas, no Caminho de Suando, essa utilização é muito nítida e bastante perceptível. É único o Marcel Proust, mas um pouco depois, tendo o trabalho da maravilhosa Virginia Woolf, que é da Virginia Woolf, como Mrs. Dalloway, Orlando, um vestido novo, tem a moda como um elemento constituinte do seu romance, ela é presente, ela é pungente, ela é significativa, ela é bastante importante. E ela vai muito, mas muito além de ser um mero recurso narrativo da escritora. E a última indicação é uma autora pouquíssimo conhecida, que é brilhante na descrição da moda e na utilização da moda para estruturar, criar e desenvolver as suas românticas. Eu estou falando de Marguerite Duhá, autora que nasceu em Saigon, mas é conhecida como uma escritora francesa, que escreveu grandes obras da literatura. Essas duas aqui, o Vice-Côncio e o Amante, são duas das suas obras mais icônicas, mas tem várias outras obras que, inclusive, já viraram produções audiovisuais conhecidas. E a moda é um elemento tão presente, mas ela é tão presente nos livros da Marguerite, que você quase que consegue vislumbrar a cena através da utilização de moda. Há alguns momentos em que você não tem a citação de um personagem, você não tem o diálogo, você não tem o narrador falando. Você entra através da moda e você consegue quase que tocar aquele momento de tão vívida, importante e relevante que é essa descrição. É tão presente e tão importante, que você está visualizando uma imagem, saber exatamente de que cena, de que momento e de que personagem se trata. Eu ainda não encontrei nenhum trabalho acadêmico, mas precisa procurar mais, tá, gente? Não significa que não tem, não significa que eu não encontrei, que fale da relação entre a moda no trabalho da Marguerite e do Rá. Mas essa é uma relação importantíssima, relevante e significativa. Em sonhos, inclusive do vestuário, especificamente, tão ricas, tão detalhadas, tão vívidas, que você conseguiria reproduzir em termos de figurino com muita fidelidade, aquilo que ela descreve no livro. E conseguiria mais ainda, para, além dessa descrição vívida do vestuário, transmitir emoções, sensações, através da utilização da moda. E eu trouxe essas indicações aqui para vocês, porque a gente não estuda a moda só através das artes, só através de material documental, de pesquisas arqueológicas, biografia. A gente estuda a moda através também das correlações dela com as outras ciências da humanidade. Eu sempre bato na tecla aqui de que a moda não é auto-referente. Ela é significativa, gente, o espírito, valores, conceitos, a história de uma época. E a literatura é um campo muito fértil, muito importante e significativo para a gente também estudar a moda. porque a literatura muitas vezes faz uso da moda para a criação das suas grandes obras literárias. A literatura muitas vezes representa o que a moda significava para aquela população, para aquele grupo, para aquele momento histórico. E muitas vezes a moda não é só o que ajuda a estruturar, é o que dá vida e cria sensações muito vívidas, muito próprias, dentro da constituição daquela obra de literatura tão significativa. Por isso que eu quis trazer para vocês essas indicações porque a literatura é um campo importante sim para a gente estudar e entender a moda em mais profundidade. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Aqui na caixinha de descrição tem o nome de todos os livros com os seus respectivos autores. Beijinhos e tchau, tchau.